Vocês lembram de alguma roubada que aconteceu aí na vida real mesmo de vocês? Cara, eu já passei por muitas roubadas, cara. Na época de excursão pra praia, pra búzios inclusive, né? Aquela coisa de carregar isopor com refrigerante aí dentro do ônibus, aquele ônibus velho que a turma alugava, né? O isopor racha, começa a vazar água. Vaza água no corredor, aí já derrama a farofa, aí mistura aquilo tudo. Isso na ida. Ainda tem a volta ainda, que na volta é pior, porque você volta cansado, volta queimado do sol, volta cheio de areia, de sal. Picada de mosquito. Picada de mosquito. Então eu já passei por muitas coisas parecidas com o filme. Então eu me identifiquei muito com o filme, fazendo o filme. Creio que a Aline Riscado e o Felipe Roque também, que tem cara de farofa. Sem dúvida. Todo mundo, né? Lembra pra gente aí, Aline, alguma roubada aí que você se meteu? Acho que todo mundo, né? Principalmente na fase de adolescência, que a gente se joga, né? Vai pra qualquer lugar que chamam a gente. Nossa, eu caía sempre em furada. Estamos topando, né? Estamos topando. Mas assim, no final de tudo, o que importava era a companhia, era estar com os amigos. Era a diversão. Era a diversão. No final tudo dava certo. E é mais ou menos por aí o que acontece com os farofeiros. Acho que todo mundo tem um pouco de farofeiro, né? E aí, Felipe? Cara, o que eu acho que é clássico, que eu lembro muito, são esses engarrafamentos homéricos, né? Porque a gente tem que esperar o pai sair do trabalho, a mãe arrumar a gente depois que sai da escola, não sei o que. E todo mundo saia pra viajar no feriado, no réveillon, no carnaval. E aquela coisa, né? De carioca. Todo mundo vai no mesmo horário, né? 8 horas de região dos lagos. E o carro cheio de criança, né? Criança ansiosa. E o carro cheio de água. E o carro no banheiro, quer beber água. Aí o ar-condicionado pifa. Quando tem ar-condicionado? Quando tem. Quando tem. E o carro cheio de bagagem. Então, o filme retratou bastante coisa. Então, muita gente se identifica, né? A gente vê os comentários nas redes sociais. Tem muito assim, ó, o filme da minha família. O filme da minha história. O filme que eu quero assistir. Não, e em família, né? Acho que, pelo menos a minha família, quando a gente se junta, a gente é muito farofeiro. Porque a gente perde quase que a educação, né? Entre família. Tá todo mundo lá em casa, Natal, o peru tá em cima da mesa. Quem pega o peru com garfo? Ninguém. É peru com a mão. E é farofa e mole. Come. Fala alto. Um querendo falar mais alto que o outro. Então, uma farofada geral. Pra mim, a linha é uma surpresa. Você não tem cara de farofeira. Eu não tenho, mas eu sou. Cara, você tem uma cara. Quem vê cara, não tem cara. Se você falar que eu tenho cara, que eu já assumi que eu sou farofeira. Você não tá me ofendendo. Você tá me enaltecendo. Você tá me identificando mais ainda com o filme. Somos, viu? Não foi Pablo Picasso que te desenhou, não. Não foi, é capaz de sim, né? Não é? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.